RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Oi, 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 pessoal, muito boa tarde. Quinta-feira, sua linda amiga, sua louca, você chegou. Finalmente, fim de semana, chegando um feriado, né, gente? Coisa bom, um feriadinho, o pessoal na estrada, o pessoal nas praias, o pessoal em Porto Alegre assistindo o Lefouque TV, que esse horário é de vocês. Feriado do que se trata? Feriado da Proclamação da República, pessoal. Então, assim, ó, feriadinho, quinta-feira, mas a galera que trabalha, graças a Deus, né? Estamos com o Dieguito, né, Diego, já com as plataformas. Vocês podem interagir conosco, né, acessar o Facebook, Twitter, enfim, vamos conversar a página oficial da RDC-TV, que o Lefouque está aqui para vocês, nesse dia maravilhoso, um sol maravilhoso, né, Diego? Já, bombando o pessoal, assistindo, vamos conversar, porque as pautas hoje estão maravilhosas. Antes de começar, hoje é o dia do beijo 2, o retorno, né, gente? Hoje eu mandei, adoro mandar beijo, hoje eu vou mandar um beijo muitíssimo especial para o meu cunhadinho, o Sada Déu, o Dedezinho, que deixou de ir na escola hoje para assistir a Verinho, ó, Dedezinho, beijo grande. A audiência super qualificada. Muito obrigada, Dedéu, beijo grande para você. Estamos aqui, pessoal, nada mais, nada menos do que com o nosso boss, nosso presidente da RDC-TV, Márcio União. Tudo bom, Márcio? Prazer enorme em tê-lo aqui na nossa plataforma, no nosso programa. Bem-vindo. Falar um pouco da RDC, né? A gente olha, olha, olha e não se cansa de elogiar. Que projeto bacana, cara. Obrigado, Vera. Sempre é um prazer estar aqui com vocês no Lefouque. Acho que o Lefouque já tem uma característica da prestação de contas da RDC. É verdade. A última vez que eu estive aqui, sextou, hoje quintou. Hoje quintou, gente, né? Assim vai, gente. Assim que é a minha humanidade. Márcio, você como empresário, empreendedor dos melhores que tem aqui no Grande do Sul, com certeza... Cara, quem é Márcio Irion e como é que você acordou no belo dia se eu preciso fazer uma televisão? Pois é. A ideia da televisão é uma construção, acho, de várias pessoas, né? O grupo IEX, o Márcio, na verdade, ele não se personifica, em um empreendimento, ou um investimento, ou uma ação, porque eu acho que é o conjunto, né? O conjunto. O meu berço é a advocacia, né? O meu berço é a advocacia empresarial. É fomentar o crescimento, equalizar essa disputa que existe sempre entre o trabalho e o capital. Enfim, isso a gente vai crescendo, vai se estruturando. E eu vejo, na última semana, muitas pessoas falando em vários adjetivos do Márcio e tal, pessoalizando. Mas não é o Márcio, né? É a Vera, é o Diego, é toda a equipe. Eu estava conversando com a Lucélia, a nossa diretora financeira administrativa aqui da RDC, esta semana. E a gente estava fazendo uma conta do número de funcionários e empregos que a gente gera aqui. E a gente vê que é uma emissora que está 120 dias no ar, mas ela tem um staff de uma grande emissora. Com certeza. E o staff começa por vocês, os apresentadores, por pensar os programas, pensar os cenários, pensar a ideia, comunicar com o público, ter o seu público, ter uma televisão de nicho. Então, olhar para trás, assim, até parece que bloqueia, parece que a gente não sabe bem onde é que começou. Porque é uma construção dia a dia, é um desafio dia a dia. E para mim é tudo novo, né? Certo. Nós estamos fazendo comunicação, temos que nos comunicar. E cada dia que passa, eu percebo que a gente dá uma evoluída em comunicar para o mercado aquilo que a RDC está fazendo de bom, aquilo que a RDC está fazendo bem feito. É uma equipe grande, né? Eu sempre cito, onde eu tenho oportunidade de falar, as pessoas que estão atrás das câmeras, né? Exatamente. São muitas pessoas, são muitos profissionais. Com certeza. De altíssimo gabarito. Dedicação. Eu tenho um apego, um carinho por vários profissionais que estão atrás das câmeras, que dia a dia conversam comigo. Nós também. E aqueles que não podem conversar comigo porque não dá, a gente se cruza, porque são três turnos aqui de programação. Ainda que nós tenhamos 23 programas no ar, a gente já está se trabalhando intensamente para se reestruturar. Então, quando tu olha para trás, parece que bloqueia, tu não sabe exatamente onde é que começou. Mas começou numa ideia com o Cadu, que é o nosso diretor de esporte, que já tem um programa dele independente há muitos anos e agora não é mais independente, passou a ser um programa da casa. Fomentando dizer, pô, o mercado de comunicação perdeu com a saída da TVcom, perdeu com os indicadores que se tinha há três ou quatro anos atrás de que a TVE também deixaria de existir. No aspecto, no formato que ela existia. E aí a gente começou a pensar, o grupo IEX já estava constituído, eu e o Tiago já tínhamos estabelecido, fincado uma bandeira na Serra Gaúcha para investir no turismo do Rio Grande do Sul, que é um mercado que tem muito a crescer. A gente escolheu o mercado de luxo como um mercado que era ausente, ou seja, as pessoas vinham para o Rio Grande do Sul, vinham conhecer as belezas do Rio Grande do Sul, em especial a Serra Gaúcha, e não tinha o mercado de luxo, tinha o mercado de luxo muito seleto. Nós tínhamos o San Andreas, por exemplo, que é um hotel maravilhoso, conceituado no mercado de alto luxo, mas não tinha o suporte para quem está lá. Então a pessoa não vai ficar num hotel como aquele com sete, oito quartos exclusivíssimos e não ter o que fazer. Então nós levamos o turismo aéreo com a fundação da Trisax Aéreo para a Serra Gaúcha. Então a RDC, ela nasce no meio de tudo isso. No momento em que nós estávamos investindo, o Grupo IEX começava a fazer a sua caminhada de investimento e valorização no Rio Grande do Sul. E por incrível por isso, a gente tem muito orgulho de dizer que é possível investir no Rio Grande do Sul sem recurso público. Ah, verdade. Ô Marcio, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que ainda a gente não perguntou, não vi alguém perguntar ainda. No teu dia a dia, quando é que tu desliga o botãozinho do Marcio, advogado, e aí tu liga o botãozinho do Marcio, dono da RDC, ou o diretor do Grupo IEX, como é que isso funciona na tua cabeça, cara? Porque já é difícil tu ter, tu gerir um negócio. Tu tem cinco ou seis? São seis. Seis. Mas a profissão que aí ela, acho que ela dá esses nichos, que é a advocacia no caso. Como é que na tua cabeça funciona isso? Eu precisava perguntar isso, cara, porque é bem louco, cara. Pra eu te responder isso, eu tinha que perguntar pra Carolina. A Carol, cara. A Carol, meu. Que é, são, a gente trabalha mais de 18 horas por dia, eu trabalho mais de 18 horas por dia. Pois é. A gente, nós fomos fazer o lançamento que tava, a Zaira tava no programa anterior, apresentando o nosso lançamento da incorporadora na Serra Gaúcha ontem. E ontem, ontem, a Carol, ela subiu comigo pra Serra, e ela disse, Marcio, me pegou no aeroporto, e ela disse, Marcio, eu não sei como é que tu consegue tomar café comigo de manhã, almoçar em São Paulo e jantar em Gramado e acordar em outro lugar. Então, isso, eu acho que é aquele senso de responsabilidade que quando tu entra, tu não tem mais muito pra onde correr, entendeu? Não tem. E aí tu tem que ir assumindo cada vez mais responsabilidade, cada vez mais tarefa. Então, eu não sei bem onde é que desliga, porque eu acabei me tornando um gestor de todas as empresas, né? Que eu não tenho on-off, é orgânico. É uma coisa que eu acho que isso é legal pras pessoas, e essa tua pergunta é muito interessante, porque as pessoas que não acreditam em si, elas deveriam ouvir o que eu vou falar. A gente, à medida que vai fazendo as coisas, e vai se dedicando e se entregando praquilo que faz, vai adquirindo uma capacidade fantástica de absorver e fazer bem feito. Com certeza. Então, eu não tô dizendo que eu sou um cara que faço tudo bem feito, eu cometo muitos erros, né? Como qualquer um. Mas eu consigo ter um feedback das pessoas, assim como a tua pergunta, de cara, como é que tu consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? É louco, cara. Porque ao mesmo tempo que eu acordo às 7h30 da manhã, que eu chego das 7h30 às 10h30, eu tenho uma reunião fechada com o pessoal do grupo, com relação às questões financeiras de todo o grupo, termino ao meio-dia, meio-dia eu já tô com uma reunião com o pessoal que tá atendendo as grandes empresas de São Paulo, do escritório, tratando de questões tributárias complexas, ou eu tô envolvido em contribuir com alguma coisa dentro do poder público, porque a gente acaba sugerindo, acaba sendo referência, e daqui a pouco eu já tô envolvido no projeto com a Zaira, com mais de 150 pessoas, pensando num conceito diferente. Então, aquilo vai te absorvendo de tal forma. E aí eu começo, eu acho que eu poderia te dizer que, se tu pegar como paradigma os grandes executivos do mundo, tu vai ver que essa é a rotina de um grande executivo. É essa adrenalina que faz bem também, que te mantém ali sempre, nesses seus seis empreendimentos, sempre no alto nível, né? Porque precisa dessa adrenalina, precisa dessa racionalidade também, pra diferenciar um empreendimento do outro. A gente assistiu aí toda a montagem inicial de como começou, né? Aqui a RDC, é tijolinho por tijolinho, a construção, toda a galera chegando junto, né, Márcio? Pô, mostraram as eleições ali. Gente, olha, pra quem não viu, a cobertura das eleições dessa nossa TV, cara. Meu Deus. É que esse ambiente aqui seria muito bacana se nós pudéssemos fazer com que as pessoas vivessem o que a gente vive aqui dentro. Verdade. O ambiente de televisão eu acho que é um dos raros, ou se não é o único ambiente, que te permite transformar a cada dia. É verdade. Ele não tem repetição. Cada dia é uma coisa nova. Então, cada dia é um projeto novo. Quando tu mexe, a gente tá numa fase de início, são 120 dias. Então, tu tem muitos ajustes, sintonia fina pra fazer. E aí, a gente olha essas imagens, assim, da construção, das pessoas se envolvendo na redação. Todo mundo engajado, né? Das pessoas engajadas, da área técnica lá com o Guilherme, que é incansável. Eu acho que também os nossos editores. E aí, a gente começa a receber o feedback interno das pessoas. Pô, a gente precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar. E aí, a gente começa a ver o nosso ranking, por exemplo, de pessoas que nos seguem, que nos curtem, que assistem a nossa programação crescendo. E eu sempre sou um cara muito exigente, né? Eu tô todo dia olhando. Então, eu vou lá, pergunto pra André. André, por que que diminuiu a velocidade do crescimento? Então, eu tenho um reloginho, eu tô todo tempo olhando e tal. Mas gratifica quando a gente olha isso. A gente tem programas pra todos os segmentos. Com certeza. Não, e ontem mesmo, o Márcio parou o que ele tava fazendo pra ligar pra Vera, pra conversar sobre o programa e tal. Eu pensei assim, cara, como é que esse maluco tem tempo ainda pra parar o que ele tá fazendo pra ligar pra Vera, cara? Você tá sempre conectado. Sempre. Sério, eu acho isso demais, cara. E isso que é bom, porque isso te mantém alerta pra tudo. Tu sabe de tudo? Tu realmente sabe. Tu sabe? É. Tá sempre envolvido, cara. Eu sei... Se eu não sei de tudo, eu sei de boa parte de tudo que se passa por aqui. Aí, a minha rotina aqui na TV, ela é... Eu sempre chego no meio da tarde, eu pro fim da tarde vou até as 10 horas da noite, todo dia. Então, eu saio às 7 horas da manhã de casa e vou até as 10 horas aqui. Quando eu não chego em casa e já faço alguma coisa que eu tenho que fazer pro dia seguinte de manhã. Então, a gente acaba se envolvendo e acompanhando. E hoje o WhatsApp te ajuda, né? Sim. Verdade. Hoje eu tenho... Nós temos 200 grupos. Imagina quantos grupos eu acompanho e eu tenho que ler tudo. Só na nossa empresa de aviação, de combustível de aviação, que cresceu mais de 300% nos últimos 60 dias, eu acordei hoje de manhã e tinha 180 mensagens deles informando quantos aviões tinham pousado, quantos aviões iam abastecer, qual era o agendamento de aviões, porque são muitas empresas, são muitas... E eu gosto de saber também. Eu gosto de interagir, gosto de saber o que as pessoas estão fazendo. E aqui na TV não é diferente, eu ligo, eu quero saber se as pessoas estão bem, eu quero saber se os nossos cinegrafistas estão bem, se a edição está bem, eu quero saber se todo mundo está legal, porque quando nós inauguramos, né, Vera, deve lembrar, no dia, eu falei, a RDC nasce como uma grande família. Com certeza. E esse espírito, esse ambiente, claro, como toda família, tem divergências, né? Claro, claro. A gente passa por isso aqui, não vamos também achar que é um mundo maravilhoso, não, a gente passa essas verdades aqui, mas a gente tem tido êxito em fazer isso. Quando eu liguei para a Vera ontem, tem algumas questões que te preocupam, né? E a gente precisava conversar rapidamente, porque eu não gosto muito também de tirar a privacidade de vocês quando vocês não estão aqui, porque vocês trabalham muito, as pessoas não têm ideia o quanto vocês trabalham para botar esse uma hora de programa no ar. Então, depois do olhar como é, eu liguei, eu acho que já era tarde, já era umas oito horas da noite, por aí. Mas, justamente para ajeitar, a gente colocou isso, o Diego, com propriedade, colocou, a gente, porque justamente o Márcio, ele está sempre arrumando as coisas, né? Essa coisa de família, e ele é o nosso boss, é o patriarca, né, Diego? Mas é, a galera pode até pensar que é puxa-saquizo, mas não é, não é, não é nem um pouco. Você tem alguém que comande, o Márcio é um empresário, é um empreendedor, é um cara que deu um passo enorme numa televisão de conectar todos os... Esse é o slogan da RDC, que eu amo. O Rio Grande se conecta aqui, nós precisávamos disso. E esse slogan é bacana porque ele não vai mudar. Não vai mudar. Porque esse é o nosso DNA. Exatamente. Então, não é uma campanha publicitária onde tu lança ele e tu lança um slogan e daqui seis meses tu tem outro. Tu sabe disso, tu vive isso em casa, né, Vera? O marketing está no DNA da tua casa, né? Ou seja, o melhor do marketing está no DNA da tua família. Então, não é uma campanha que tu vai fazer e vai mudar, não. O Rio Grande vai sempre se conectar aqui, cada vez mais. É a base, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E nós vamos estar aqui sempre disponível para todos vocês que nos assistem em toda a programação diária de segunda a sexta. E a RDC é isso, é uma grande família, quando o Márcio falou, é isso que a gente queria colocar, abrir esse feriado maravilhoso, dando uma explicação de onde começou esse cara empreendedor que deu um dos primeiros passos com os outros sócios desse grupo maravilhoso que é o IEX, que está aqui no Rio Grande do Sul, chutando o balde, se fazendo presente cada vez mais. E viemos para ficar, né? Muito, muito desejamos. Sempre. Fim cá. Fim cá a bandeira. Que está assim, ó, acendendo maravilhosamente. Verdade. audiências maravilhosas. Então, sim, a gente agradece a você, telespectador, a audiência em todos os programas e a RDC vai estar sempre aqui para abraçá-los, para compartilhar tudo o que acontece de melhor aqui nesse estado, né, Márcio? Eu sempre digo, eu tenho dito muito para a nossa equipe toda aqui, que o nosso crescimento ele está ligado diretamente à credibilidade. Com certeza. Né? Então, nós temos duas credibilidades que são inalienáveis. É a credibilidade do mercado, de que maneira ele nos vê, que é o que nós estamos produzindo, né? E a credibilidade com o nosso cliente, que acredita na RDC e coloca a sua marca junto com a RDC. Com certeza. Porque nós não somos uma televisão técnica, né? Nós não nascemos técnica, né? Nós nascemos como uma plataforma de comunicação que dá espaço para as coisas do Rio Grande do Sul, 100% do seu espaço para as coisas do Rio Grande do Sul. E aí, esse é o vínculo da marca, né? A marca, quando vem para a RDC, ela está dizendo indiretamente, eu acredito nas coisas do Rio Grande. Com certeza. Então, o nosso DNA traz isso, traz esse desafio de buscar essa credibilidade. E o mercado, que são os jornalistas, é a comunicação. Hoje de manhã, eu estava conversando com as pessoas e disse, a crítica, né? Qualquer uma, ela é sempre bem-vinda. Verdade. Quer seja positiva, quer seja negativa. É sempre construtivo. É. Nós tivemos, por exemplo, uma crítica forte há um tempo atrás do Prevd, na coluna dele, e eu falei com ele, né? Eu falei com ele. E ele disse assim, ah, se tu quer contestar, tu pode contestar. Eu digo, não, jamais, se eu faço comunicação, jamais vou contestar aquilo que tu tem como fonte e que tu acredita como verdade. Claro. Não vou contestar. Se essa é a verdade que tu acredita, tu tem fonte segura para isso, tem que falar. Se é ruim para mim, eu tenho que corrigir. Falei isso para ele. Depois, passou um tempo, nós mudamos a nossa área comercial, a Rosana assumiu a nossa área comercial, também conversou com ele, e eu já tinha falado para ele, vem conhecer a RDC TV. E a gente foi surpreendido na semana passada com a visita dele, e ele saiu daqui impressionado, que é o que acontece com todo mundo que entra aqui. E isso é legal porque eu quero deixar o convite para todo mundo, eu acho importante, para os empresários, para a comunicação, para os donos de agência, para os mídias. Hoje, os mídias são muito novos, eles estão muito conectados, mas também muito enraizados ao modelo antigo de fazer comunicação, de botar o seu anunciante, entendeu, Diego? Vocês aqui, o programa de vocês é o grande exemplo, isso aqui não tem limite. Não tem limite. É verdade. Nós estamos nascendo, o Lefouque nasce aqui dentro do nosso estúdio, que é o que nós temos condições de entregar, essa é a verdade, mas é o público quem vai fazer. A medida em que o público se engajar, o Lefouque pode estar em qualquer parte do mundo. Com certeza. Entendeu? E eu acho que é isso que vai acontecer com o tempo. Eu acho que com o tempo vocês vão estar se conectando com as pessoas lá fora, porque a televisão, ela tem esse universo que a gente sabe como ela é, né? Com certeza. Mas ela é apaixonante. Demais. É preciso humanizar, né? E como é que tu humaniza? Fazendo com que as pessoas participem. As pessoas devem estar se perguntando, ah, por que não tem mais a interação na televisão, embaixo e tal. Não foi uma culpa nossa. Mas, na verdade, foi um incidente que aconteceu com o próprio Facebook, que foi invadido e ele teve que fechar as portas para corrigir essa falha que ele tinha para depois disponibilizar. Então, ainda não voltou, mas está no nosso DNA, fazendo com que as pessoas se vejam na televisão, se vejam, façam parte da comunidade Lefouque, façam parte da RDC. A gente sempre que pode também, Márcio, a gente lê, conversa com a galera. Não dá sempre, né, pessoal? Mas sempre porque, tipo, a gente respeita cada um que nos assiste, né, cara? E tem um negócio bem legal. A gente vai, a gente está, a cada mês que passa, a gente está focado em buscar novas aplicações para a plataforma digital como um todo. Certo. Então, a gente já está trabalhando intensamente para lançar uma ferramenta, onde a conexão pelo WhatsApp com o nosso público por programa vai ser direta. Então, aquele cara que ele é fiel, que ele gosta de assistir o Lefouque, por exemplo, ele vai, cinco minutos antes do programa, ele vai receber no WhatsApp dele uma notificação já com as pautas do que vai ter no dia e alguma fala de vocês, algum recadinho de vocês. Que delícia. Isso a gente está trabalhando internamente, eu digo, hoje a RDC, a sede da RDC é um grande campo magnético. Com certeza. A gente tem aqui uma quantidade de banda, de internet, de tudo. para chegar nas pessoas que as pessoas não têm ideia. É tudo dedicado e tudo grande. Então, eu gosto de falar disso. Isso é realmente apaixonante. O Prevd escreveu no final da nota que ele deu essa semana, ontem, ontem, ontem. Ele disse, o Márcio é o mais empolgado. E eu sou mesmo o mais empolgado. É verdade, mas é verdade. O hashtag é coisa boa. Porque é o nosso dia a dia, então a gente tem que falar, tem que mostrar para as pessoas. Porque a RDC está muito forte. Vocês fazem a RDC ser forte. A forte, sim. Graças a Deus. O feedback está vindo. É isso mesmo. O pessoal está gostando. Só para... Obrigado, Diego Costa Paz, que disse que joga tênis contigo. Mandou um abraço, André. Ele trabalha... O Diego é da área de publicidade. Ele tem uma relação forte. Trabalha em uma empresa que anuncia muito. Logo que nós entramos no ar, ele me ligou, que já estava repercutindo isso na empresa dele. E isso é legal. São as pessoas que estão de olho para... Claro que tem aquele timing. A gente tem a compreensão do timing. Verdade. Mas esse timing está acontecendo. Então... E eu fico feliz porque os nossos espaços estão diminuindo. Esse lançamento que nós fizemos do Grupo IEX agora, essa semana aqui, também é um grande embrião de mostrar para os incorporadores que tu pode fazer um lançamento com muito mais exposição. Com certeza. Porque quando tu vai para uma mídia técnica, o teu tempo diminui, né? O teu investimento aumenta e o teu tempo diminui. Por quê? Porque não tem espaço. Agora, numa televisão com um público como nós temos, focada no Rio Grande do Sul, tem todo o tempo do mundo e a gente tem flexibilidade. Verdade. Então, eu acho que à medida que tiver credibilidade, a gente vai crescer e à medida que a gente conquistar cada vez mais o nosso público aqui e fora, que é o que está acontecendo, a gente vai entregar e vai ter sempre uma notícia boa para contar. Na última reunião que a gente teve, a gente observou que São Paulo nos assiste muito, né? É o segundo maior público. Olha que loucura, cara. É o segundo maior público. É muito legal. Obrigado, São Paulo, cara. São Paulo. Nós, muitíssimo obrigado por tua presença aqui. Com certeza o pessoal que assistiu, ficou encantado, maravilhado. Já conhecia a RDC, estão muitíssimo mais satisfeitos e encantados com tudo que é isso aqui. Este homem maravilhoso que deu o primeiro passo, que junto com outros sócios e esses empreendedores trouxeram até você, trouxeram para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo, um projeto como esse da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Muitíssimo obrigado. Volte sempre. Obrigada. Volte a gente trazer ele aqui para tomar um cafezinho, né? A gente tem vindo todo mês para essa conta para o nosso teste que está aqui. É verdade. Isso aí, Márcio, Márcio. Muitíssimo obrigado. Sucesso sempre em todos os teus campos, tá bom? Obrigada, querido. Tá bom, meio para nós todos, né? Amém. Pessoal, não sai daí. Aquele suquinho de laranja, cafezinho básico e voltamos já, já. Oi, voltamos. Você não disse que era rápido, não é porque é feriado, vai ficar longamente, não. Vai e volta, pessoal, porque aqui é seu abate-vult. Estamos aqui já nas redes, né? E aí, galerinha. Com o pessoal interagindo. Ó, queria agradecer de novo, então, ao Diego, à Andréa, à Rô, ao Guilherme, ao Rafael, ao Anderson, à Carolina, que está nos assistindo. Um beijo grande, Carol. Ao Marcelo Minuscoli, à Débora das Urimodos, muito obrigado por estar nos assistindo, passar o feiradinho aí com a gente. Obrigadão, galera. Com certeza, ó, vocês moram no coração da gente, com certeza. Falar em morar em coração, em coração, nos remete a coisas grandes, as coisas lá de dentro. Estamos com uma pauta muito bacana, que é a escritora e psicóloga Fabiane Kemerz. Kemer. Kemer. É o lançamento do livro A Compaixão e o Amor que nos une. Amei esse título. Antes de mais nada, é um prazer enorme em tê-la aqui. Bem-vinda, Fábio. Muito obrigada. Bem-vinda. Esse livro, com certeza, mexe com as pessoas. É um livro que tu fez de dentro pra fora? Sim, sim. Ele é um livro que surgiu a partir de, bom, experiências profissionais e práticas cotidianas, né? Onde eu fui redigindo alguns textos numa página no Facebook, que é a chamada, então, Compaixão e Amor. Pô, legal. É, e aí os textos começaram a ter um retorno muito interessante, né? As pessoas vieram falar comigo, enfim, né? E aí, então, surgiu o livro. O livro tem alguns textos da página e tem tantos outros inéditos. Fábio, o amor, a gente sabe, é muito pessoal, vem lá de dentro, enfim, não dá pra descrever. Agora, a compaixão, o que é compaixão pra você? É uma coisa tão ampla, né? É uma coisa que falta em muita gente, a compaixão. Pois é, a compaixão, ela vai um pouquinho além da empatia, né? A empatia tem muita relação com a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Mas a compaixão, ela tem, assim, aquela questão de fazer um pouquinho a mais, né? Não é só se colocar no lugar do outro, mas aquilo que a gente pode fazer também pelo outro, né? Hein, Vera? Olha só, gente. Vem à mente aquela imagem do cachorro que adora deitar a cabeça sobre a janela aberta do carro para sentir o vento passar pelo rosto. Pois se imagine nessa mesma cena de cara lavada, sem nenhuma maquiagem, nem nada que possa ocultar quem você realmente é. Essa é a proposta dessa leitura, intensificar sensações e reflexões. Me deu muita vontade de ler. Ah, que bom. De verdade. Delícia isso, gente. Muito. É profundo. Eu olhava o meu cachorrinho fazer isso quando eu botava assim pra fora. Eu fiquei pensando. E é de uma alegria, né? Incrível. De uma liberdade, né? E eu gostei disso, sem maquiagem, sem nada. Ou seja, você desnuda, você tira toda aquela sua coisa de, né, do fake maquiagem e se entrega, né, para um sentimento. Exatamente. Que é o que vale, né? Lindo isso aqui. Isso vem, tem uma abordagem nova na psicoterapia, na psicologia, que é a terapia focada na compaixão, né? E ela trabalha muito com isso, assim, abordando a questão do criticismo. A gente muitas vezes tem um criticismo exagerado, né? E deixa, então, de curtir as coisas da melhor forma possível, né? Por que a gente é assim? Criança da música, né? Por que a gente é assim? Tem muito na nossa formação, né? Da forma como a gente vai sendo criado. Criado. O dia a dia de cada um, né? Nosso dia a dia. Cada um sabe a dor. Então, se eu fiz um ótimo trabalho, né? Se eu fiz, tive uma ótima experiência, um ótimo retorno, né? Muitas vezes eu não me permito ficar feliz como eu deveria diante de um resultado muito bacana, né? E isso advém desse criticismo. A compaixão, né? A terapia focada na compaixão, então, ela ajuda muito a gente a trabalhar com essa regulação emocional. Eu poderia ficar mais feliz com um resultado tão bacana, né? Por que eu vou ser injusta assim comigo? E às vezes ficar feliz também até com o erro, né? Porque a gente vai aprender com aquilo ali. Aprender traz felicidade, gente. A gente tem que saber errar. E saber que é importante. A gente precisa da ciência humana, né? A gente começar a saber. Aquela coisa da resiliência também, né? Tão importante. O dia a dia das pessoas fazerem aquela retrospectiva, olhar pra dentro de si, né? E ver quem você é, o porquê que você faz isso, o que você pode, o que você não pode. As pessoas não sabem mais o que podem, não. É ditado por toda uma sociedade, o que você pode, o que você... Tudo é medo hoje em dia, né? Exatamente. Tudo é medo. E aí a gente deixa de olhar pra nossa essência, né? Porque temos necessidades diferentes, né? Exatamente. As necessidades são diferentes. E aí a gente tem que buscar aquela necessidade que vai nos preencher, que é importante, né? Não é a sua, né? É a minha, a minha que é pra mim. Então... E você faz terapia cognitiva comportamental? Isso. Explica um pouco melhor o pessoal que tá nos assistindo. A terapia cognitiva comportamental, ela aborda muito a questão de pensamentos, né? Comportamentos e emoções, basicamente. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, se uma pessoa tá andando do outro lado da rua, uma amiga minha, e passa, né? E não me cumprimenta, né? De repente eu tenho uma tendência a pensar assim, pô, ela não gosta de mim, né? Já pode acontecer isso comigo. É. A pessoa, que coisa... E já falaram isso pra mim também. Às vezes, porque eu sou meio assim, gente, por favor, não, eu sou ruim. É que eu sou meio assim, ó, desfocada. Às vezes na beira da praia, velhinha, assim, um bando de gente vendo... Eu não olho para as pessoas, eu olho para o todo, eu olho para o mar, eu olho para o chão, eu não olho no entorno. E as pessoas passam por mim e dizem, ah, ela é muito antipática, eu te cumprimentei, tu nada. Mas não é questão. Não é que ela é avoada mesmo, tá? Mas não, mas não é questão, é que a pessoa, às vezes, não é... Não é conectada em tudo, não é sempre ligada, né? E as pessoas te julgam. Exato, exato. E você não é, você se culpa, puxa, mas eu não sou assim. Mas eu não tenho como pegar um megapône e dizer pra... Mas isso que você tá falando é exatamente o que acontece hoje em dia, quando tu não responde uma mensagem de WhatsApp, 5 minutos depois. A pessoa já tá pensando... A pessoa já diz que é falta de respeito, que é falta de consideração. Eu fico pensando, não. E a pessoa não sabe o que tá se passando do outro lado, né? Exato. A sociedade tá muito assim, né? A gente tá muito controladora, né? Tá muito, assim, ditando o que pode, o que não pode. E as pessoas estão se perdendo, né? Já se perdem no seu rumo, no seu prumo. Eu gostaria de fazer isso, mas será que não vão pensar o quê? Exato. E aí você deixa de ser feliz. Aí você deixa de ser feliz. Verdade. Porque você cria uma barreira, né? Porque a pessoa... Eu acho o seguinte, eu sempre digo pro Diego, o pessoal que nos assiste, assim, eu gosto de acordar e me olhar no espelho e dizer assim, ai, eu sou feliz, eu quero que todo mundo seja no meu entorno. E não é da boca pra falar. Coisas boas, todo mundo que tá aqui, os câmeras, o pessoal que tá aqui, que todos sejamos felizes. Esse é o bem da terra, parece que você veio aqui. Sim, sim. Mas não ganha muito dinheiro, né? Que bom que você consiga ganhar, né? O seu trabalho lhe propicie isso. Que você tenha família, que você seja feliz na sua família, no entorno, com seus amigos, né? Que vocês tenham sempre um sorriso no rosto e um sorriso pra dar, se doar para os outros, né? Que todo mundo precisa. E as pessoas, às vezes, estão se contraindo com isso. Não estão se permitindo essas coisas, entendeu? Porque há que se sorrir demais, porque ela é muito fácil, ela é muito isso. Ou então ela é muito emburrada, né? Nunca existe. Você não pode ser o que você é, porque também te rotula. É, e não existe o jeito certo nem o errado, né? Não existe, né? Ainda bem que somos diferentes, temos profissões, vocações diferentes e precisamos de todos, né? A unanimidade é burra, já dizia, falando de tal. Nós somos todo mundo igual. Nós somos diferentes, temos personalidade, né? E sermos felizes do jeito que a gente quer ser. A felicidade é muito pessoal, né? A minha felicidade pode ser diferente do dia. A gente sabe quando o livro é bom, que aí a gente abre assim, abri aqui e vou ler uma passagem dele. É a primeira que eu vi. Adoro. Na verdade, passamos grande parte do tempo sem perceber o que se passa em nossa mente. O que precisamos, o que realmente completará nossas necessidades mais íntimas. Será que a real necessidade é parecer bela, completamente boa, pura e esbelta como uma protagonista de novela? Ou será que a real necessidade é acolher-se e validar-se diante de tudo que se consegue ser e fazer na vida real, dando vida a um alto olhar mais humano e compassivo? É verdade. As pessoas, os teus pacientes... Incrível isso. Você tem muitos pacientes nessa vibe assim de gostaria de ser quem me cobra um quê, mas eu não quero ser assim, eu não quero. As pessoas me pedem para emagrecer, as pessoas me pedem para engordar, as pessoas me pedem para cortar o cabelo para ser mais bonito ou mais feio. Eu não quero, eu quero ser o que eu sou. Isso aí, tu como terapeuta, tu sente muitas pessoas tristes por causa disso? A gente, na terapia, acaba buscando muito a essência da pessoa, né? Fazer a pessoa conectar com a sua essência. O que é importante para você? O que vale fazer feliz? Então, isso é muito importante. Eu li essa passagem, Fábio, e fiquei pensando assim, tipo, que as pessoas, elas têm que... Gente, vamos parar de tentar ser feliz ali no Instagram e vamos pisar na graminha lá para buscar a felicidade, abraça a Marvel, faça qualquer coisa, né? Mas vamos ser felizes de verdade, né? Não no virtual. O virtual a gente deixa para depois, né? Eu saí com uma amiga e ela comentou... E a gente saiu, conversou, deu risada e a gente não postou foto nem lá. Ah, esquecemos a foto. Ah, que estava tão bom. Estava tão bom que a gente esqueceu. Mas também não aconteceu nada, né? O momento foi maravilhoso. O importante foi maravilhoso para vocês, né? As pessoas... Não viver sem filtro, né? Viver sem filtro. Exatamente. Deixar os filtros de lado. Exatamente. Quando é que vai ser o lançamento, então? O lançamento vai ser na Livraria Cultura, no dia 22, na quinta-feira. Quinta-feira. Isso, às 19 horas. Começa, então, com uma breve exposição e uma abertura para um bate-papo e aí depois a sessão de autógrafos. Legal. Que bacana. Todos convidados, então, gente. O dia 22, quinta-feira que vem, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura. Não perca. Sucesso, amiga. Adorei. Obrigada. Vai bombar, vai bombar. Com certeza, como o Diego disse, o livro é maravilhoso. Deem uma patada lá. Batem um papo aqui com a Fabiane. Com certeza, vocês vão amar. A compaixão e o amor que nos unem. Que nos unem. Importante, hein? Eu amei já. Pedida boa. Amei a capa. Amei o... As pessoas vão dizer que clichê, coração. Ai, coração é tão bom, amiga. É. Eu gosto. Ai, vamos ser clichê. Vocês sabem que eu estava, semana passada, antes de encerrar, eu estava com a minha mãe ali, a gente almoçou e a gente estava perto de uma flor de cultura. Eu adoro, sempre planto, estou fuçando com a minha mãe. E a gente estava passando e passou uma menina, uma menina especial com down, com a mãe dela. E as pessoas, às vezes, te abotam e já te assustam, né? Ai, será que é ladrão? Será que tudo? Você já está policiado hoje em dia. A gente não consegue nem ser natural e feliz. E a mãe só nos abordou, elas estavam entregando... A menina estava com uma sacola, né? De toda tramadinha, assim, que provavelmente ela tenha feito. E ela fez... E a mãe dela disse assim, ela quer te entregar uma coisa. Ela entregou um coração. Gente, eu chorei três horas. Ela só entregou um coraçãozinho que ela fez. Ela tem síndrome de down. Ela gosta de fazer isso. Olha que gesto lindo o coração. E a mãe dela é encantada, tu entendeu? E eu peguei e abracei a mãe dela muito. Eu digo, coisa bem linda, né? Só mais um recado para quem acha que isso é piegas. É, não, gente. É, cara. Coração é bom e todo mundo ama. E vamos dar amor e vamos ter compaixão. E vamos dividir felicidade, que é o que importa nessa vida, né, amiga? É verdade. O espaço é seu sempre que quiser voltar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Você que está nos assistindo, que está aí no feriado, voltou da piscina, voltou da praia. Seja eu lá, onde é que você voltou, né? Da cozinha, foi comer um lanche, parou, ele foi com TV e não quer sair daí. Pode sair, mas assim, rapidinho, porque a gente volta já, já. E não sai daí. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Muito obrigado. Que demais, gente. Parabéns. Primeiramente, boa tarde a todos, a todos vocês, a todos os espectadores. É uma honra para nós estarmos aqui. É um canal que abre as portas para a cultura gaúcha, então isso é muito importante, fundamental para nós, os artistas que estamos aí iniciando o trabalho, então obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Que bom. Nossa, que agradecemos. Nossa. Dupla dinâmica, desde quando vocês estão na estrada, como é que surgiram, né? O projeto tem dois anos, né? Dois anos. Babies ainda. Iniciou em 2016 e em 2016 mesmo a gente lançou um single, Inútil Canção, o nome da música, e em 2017 a gente trabalhou nas músicas autorais do disco e esse ano saiu dois trabalhos. Dois trabalhos. Como é que está? Vocês são da onde? Porto Alegre, do interior? Porto Alegre. Os dois de Porto Alegre. Qual o espaço que Porto Alegre dá para vocês, meninos? Sejamos... Momento, sinceridade. Como é que está Porto Alegre? Gente, vocês cantam muito, vozerões, assim, os dois, maravilhosos. A Vera tem um blog, tá? É a hashtag a verdade de Vera. Sempre. É a hashtag sinceridade. Porque, assim, realmente Porto Alegre está fechando portas, está abrindo. Como é que está o mercado? Então, na realidade, nós estamos começando agora o processo de se lançar ao vivo, né? Então, nós trabalhamos esse período todo na produção. Nós nos preocupamos somente nas composições, pré-produção, enfim, produção, gravação, mixagem, todo o processo de gravação que se exige. Que demanda tempo também, né? Que demanda um tempo, um trabalho árduo, né? Então, acho que é necessário uma maturação desse processo. Perfeito. Então, nós nos preocupamos primeiramente com isso. Então, nós estamos nos lançando agora, né? Ou seja, desde a divulgação do álbum, né? Nós estamos nos preocupando agora, a partir de agora, de nos lançarmos ao vivo. Inclusive, fica aqui o convite para todos, né? Dia 7 de dezembro é o lançamento do álbum Desencontro, que se dará no Espaço 373. Um espaço muito bonito. Show de lançamento. Bastante reclamado, né? Bacana. Então, o que nós temos a falar é que nós esperamos que as portas se abram para nós, né? Beleza. Vamos abrir, gente, com essa voz, né, Diego? Vocês são muito... Vocês não são bons. Vocês são muito bons. Muito bem. Mas assim, ó... Eu dei uma fuçada nas letras de vocês. Eu vi que tem muita coisa assim de solidão, né? De coisas de ficar mais a sós, né? De pensar e tal. Nós vamos discutir um pouquinho depois do intervalinho que a gente tem que puxar. Porque, assim, eu quero saber de vocês. Isso aqui é pessoal? Vocês dois combinam? Vocês estão em uma fase mais solitária ou não? O porquê você vai ficar sabendo daqui a pouco no intervalo que paramos agora? Já, já. Oi, oi, oi. Voltamos. Claro que sim. Estão pensando o quê? Que no feriado não se livrar tão cedo assim de lá. Não, senhores. Temos tempo ainda para terminar com os meninos. Eu estava perguntando para eles porque eu dei uma fuçada, meninos. Pessoal, ouçam. Samba, canção e bossa nova é o gênero deles, mais ou menos. Que deu para sacar, né? Que eu... Maravilhoso. Amo. Mas eles têm letras assim que englobam muito solidão. O mundo é só... É fase. Vocês curtem essa coisa mais badzinha assim? Porque o samba, canção pede isso porque é uma coisa mais lenta. É uma questão conceitual, né? É conceito. Nós tratamos assim numa... Basicamente, nós percebemos que existe um processo assim, pelo menos entre as pessoas que se relacionam conosco, enfim, né? Certo. Como a gente observa a sociedade, a gente observa que há esse processo assim de um aumento de solidão, né? De desencontros, uma melancolia, né? Então, nós trabalhamos de uma forma assim, digamos, impessoal, né? Tá. A respeito disso, né? Ou seja, tratamos como um conceito, né? Um conceito que nós estamos lidando e expressando com a nossa arte, né? Porque eu acho muito bacana isso assim. É como você falou, né? Porque você começa a olhar as letras, né? O nome das músicas te remete a isso. Isso realmente é uma coisinha mais, né? Mais, ah, tô só, tô um pouco triste, né? E, às vezes, realmente, isso é um público que você tem, que o público curte isso. Às vezes, muita gente curte, realmente, a batida do Sama Canção, né? Dessa coisa mais calma, né? É lindo. A voz de vocês também é uma coisa que a gente entra na letra, assim, flutua. Muito obrigado. Eu diria assim, porque, realmente, vocês são muito bons, né? Então... E, galera, então, além do lançamento, vocês têm mais algum evento? Querem divulgar plataformas? Como é que tá? Nós temos... Então, o Cruz Jobim está no Facebook, né? No Facebook. Tem canal no YouTube, Instagram. Aham. E... Então, também, nós temos o lançamento do clipe, que está previsto para amanhã, mas teremos alguma novidade aqui. Opa! Já está! Adoro! Lançou como Lefoc TV. Tá pensando o quê? Até que mora. Então, esses são os eventos por hora, né? Fora o lançamento do álbum, que nós já descrevemos aqui, que vai ser 7 de dezembro, né? Esperamos todos vocês lá. Com certeza, pessoal. Assim, desde já, a gente deseja pra vocês muito sucesso, tá? Porque, realmente, vocês são muito bons. Nós vamos lançar o clipe aqui, especialmente para você que está aí. Antes de mais nada, eu quero dizer assim, que o Léo Trevisol entrou aqui e disse, vocês são lindos. Ah, dó! Obrigado, Léo. Tanto bem, né, Diego? Como assim? Eles são, a gente não. Como assim? Todo mundo é lindo aqui. Pessoal, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Adorei, tem os meninos. Olha aqui, ó. Não percam, então, o lançamento do dia. Reforça aí, bem. 7 de dezembro. 7 de dezembro, tá, pessoal? Às 21h30, no Espaço 363. Anota aí. Cruz e Jobim. Dupla maravilhosa, gaúcha, de primeiríssima qualidade. Vocês vão ver agora, em primeira mão, o lançamento do clipe deles, tá? Nós estamos encerrando por aqui, né? Amanhã a gente volta. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau. 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 E sequer algum dia pensei em te ter em meus braços Em minha cama, entre abraços Em um caso perdido de amor Eu voei Tive medo De não ter por um dia você Você que é de longe, tão longe Que o peito até parte em pedaços descalços Caminha longe, tão longe na louca esperança de estar junto a ti Você que é meu caso do acaso Não sabe dos vasos que um dia escrevi Da casa vazia que outrora cantei Da inútil canção que hoje trago pra ti O amor que eu nunca amei É a paixão que se esconde tão longe E sequer algum dia pensei em te ter em meus braços Em minha cama, entre abraços Em um caso perdido de amor Eu voei Eu voei Tive medo Tive medo O caso do acaso Não sabe dos vasos que um dia escrevi Da casa do acaso Que um dia escrevi Nem da casa vazia Que outrora cantei Da inútil canção Que hoje trago pra ti Olhe se unidade Olhe usar RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui